E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai falar sobre o Varian, que é o Varian que vai sair, todo mundo tá falando sobre ele, ele realmente é muito pica, e a gente vai explicar o do porquê. Por que todo mundo tá falando que ele é meio OP? São as possibilidades que o personagem te dá. Lembrando que há muito tempo atrás eu falei que a partir de uns personagens, especialmente da... Começou na Liming, mas mais pra frente, a Blizzard tava fazendo cada personagem ser um pouco mais difícil de você ser jogado. E o Varian é isso, não quer dizer que ele seja super, super difícil, mas ele tem sim algumas coisinhas, a gente vai ver. Então, vamos às habilidades base dele, ok? Qual é a habilidade padrãozinha dele? Vou chamar Heroic Strike. O que que ele tem? O cooldown é 18 segundos. O que que vai acontecer? No momento que eu ataco o inimigo, ele vai dar um pá, tipo um crítico. Deu 451. Tá vendo quem entrou no cooldown? Beleza, eu vou atacar normal, e eu não estou batendo. Só que toda vez que eu ataco, reduz o cooldown desse herói que strike em 2 segundos pra cada hit. Então, quando você vê aqui embaixo, ó, ó, tá vendo? Diminui 2, 2, 2, 2, 2, e... Agora vai, e 2, tá certo? Essa é a minha habilidade. Aí você vai falar, nossa Ricardo, mas é um pouquinho lento demais. Antes que eu fale sobre isso, eu vou só mudar isso aqui antes que eu esqueça. Isso. Então, a gente já vai falar sobre isso mais vezes, mais tarde. Agora, a outra habilidade é o nosso Q. É um Shock Wave que é um 8 segundos, tá vendo que a distância é um pouco, é, relativamente grande. Dá dano e dá slow, tá? Dá um slow por 1.5 segundos e dano, ó. Tá vendo que deu slow na pessoa? Maravilha. O nosso E é o nosso Gap Closure, que a gente usa pra chegar na pessoa. Então, a gente vai chegar no cara, vai dar 110 de dano e vai dar slow também, tá? Vamos lá. Certo? A gente chegou, deu um dano, depois você deu o Herak Stack, você viu que eu deu um 451. E, então a gente pode simplesmente usar isso aqui pra chegar. A distância não é tão grande quanto o Lion's Fang, mas o Charge é pra você chegar quando a pessoa estiver perto. E a gente tem uma skill muito interessante, que é o Parry. O que que faz, ó? Tá vendo? Ele tem duas cargas. Quando você solta, você vai parar todos os ataques básicos por 1.25 segundos. Ok? Todos os ataques básicos. Olha só. Tá vendo? Todo ataque básico. Seja de herói, seja de construção. Se é ataque básico, você para. Ok? Deu pra entender. Clicou, parou. Então, você vai reduzir todo o dano. Tem duas cargas. Cada carga tem 10 segundos de cooldown. Ok? Então você pode usar, tipo, uma vez. Acabou, você usa de novo. Nada te impede. Ok? A grande questão é que você precisa ver. Vou apanhar agora. Vou apanhar agora. Entendeu? É basicamente isso. Isso é ridiculamente bom. Isso é ridiculamente bom. Ok? Agora vamos ver o que que, no anúncio da Blizzard, por que que o Varian fez tanto ao E. Por que que ele é tudo isso? Porque ele vai funcionar, tá? De uma maneira completamente diferente a partir do nível 10. Ele não é que nem os outros personagens, tipo, por exemplo, a Tracer. Ela funciona da mesma maneira do nível 1 até o nível 20. Com alguns picos ou não. Mas é a mesma coisa. O Varian não. Ele tem um pico muito grande de nível 10. E outra. Ele vai pra três lugares diferentes. Então. É... Eu vou colocar... Eu não vou falar sobre os outros talentos. Eu só quero falar sobre esse aqui. O Shield Wall. É um talento na linha 4. Que eu acho que é um pouco... É meio tenso. Porque o que acontece? O meu W, que você tem duas cargas, ele previne todos os danos. Todos os danos. Tá? E a gente viu que na primeira linha... A gente pegou um negócio que toda vez que eu dou parry... Um ataque de um herói... O meu herói que está aqui, ele volta. Então... Isso aqui... Agora, por exemplo, aqui você pode... Você fica com mais 20... É... Aumenta a duração. Tem algumas coisas que você pode fazer muito interessante no talento dele. É... Acredito que ele vai ser... Eu não vou falar nerfado, mas... Tem algumas coisas que eu acho que eu já preciso... Eu preciso... Eu preciso rever o tempo que fica. Tá? Mas tudo bem. Beleza. Então o que a gente falou? A gente falou muito sobre... Eu falei sobre esse Rackstack. Por que eu falei primeiro sobre esse Rackstack? Porque é isso que vai fazer o Varian. No nível 10, ele tem três opções. Três opções. Para as pessoas que jogaram World of Warcraft... O Varian vira... Protection... É o cara do escudo. Ele vira... Armies... Que é uma arma de duas mãos. Ou... Fury... Que é duas armas de duas mãos. É isso que ele vai virar aqui. Tá? Então o que a gente tem? Você tem no nível 10 uma skill chamada Taunt. Tá? Você vai forçar o inimigo a atacar você. No momento que você clica... O herói do adversário... Ele precisa te atacar por 1.25 segundos. Não é um stun. Mas você força ele a te atacar. Só que passivamente você faz o que? Você vai aumentar o quanto de vida você tem... E você vai atacar mais lento. Então vamos ver. Olha a velocidade que eu ataco. Certo? Um. Dois Três Quatro Cinco Um Dois Certo? E eu tenho... Três mil oitocentos e oitenta e seis de vida. No momento que eu clico isso aqui... Eu tenho quase seis mil de vida. Eu viro um tanque. E agora eu atiro. Um Dois Três Quatro Tá vendo que tá mais lento? Olha como é mais lento. Tá? Só que... É... O que que eu posso fazer com este taunt? Eu forço a pessoa a me atacar. É 25 segundos de cooldown. As minhas outras skills não mudam. Tá? Então ó... Oh! Tá vendo? Ele não tá batendo em mim. Cliquei. Ele me atacou. Ah mano. Tá dando essa porra agora. Certo. Desculpa que deu um glitch na imagem. Achei bizarro. Tá. Então a gente viu que o taunt você força a pessoa a te atacar. Olha o taunt. O dummy segue você. Desculpa gente. Eu tava testando só no herói. Eu não testei no dummy. Bem. Você viu que até o bicho que não se mexe ele tava forçando a me atacar. Certo? Então o que que você faz? Existe esse... Opa! A partir do nível 10. Você vai definir o que você quer pro seu varian. Quero ser tanque. Você tem a possibilidade de ser tanque. Certo? Aí o que que a gente vai ter? O outro... Que é o que? O Colossus Smash. O que que você vai ter? Você vai ter uma habilidade de 20 segundos. Que você vai bater no cara. E a pessoa vai tomar 25% a mais de dano. Que vai fazer ele vulnerável por 3 segundos. Além disso. O meu ataque básico ele não fica mais rápido. Ele tem aquela mesma velocidade. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Só que eu vou bater 75% mais forte. E vou perder um pouquinho de vida. Então eu tô com 3... Tô com quase 4 mil. Cliquei. Eu tô com 3.400. Mas a porrada que eu dou agora. 580. Tá? A velocidade é a mesma. Tá vendo? Tá vendo? 580. Então eu bato mais forte. Posso dar o Colossus Smash. É uma porrada. E a pessoa fica vulnerável por 3 segundos. Certo? Acho que não tem nada. Esse é super simples. E a gente tem por último. O Twin Blades of Fury. Que a gente vira um Warrior of Fury. O que que acontece nisso? Você vai atacar 100% mais rápido. 100% mais rápido. Só que o seu dano vai diminuir em 25%. O Life não vai mudar. O dano vai diminuir em 25%. Lembrando que... Os seus ataques reduzem o cooldown do Heroic Strike em 9 segundos. Agora. E o Movement Speed eu vou aumentar em 30%. Então eu vou ficar mais rápido e vou bater mais rápido. Olha. Olha. A porrada. Então agora é 1, 2 e... 1, 2, crit. 1, 2, crit. Note que tá um pouquinho mais fraco. Tá? Só que agora eu ando mais rápido. No momento que eu ataco é a mesma coisa que o Samuro tem. Eu ataco no cara e eu ando mais rápido. Certo? O... É a mesma coisa que o Samuro tem. Você bate e anda mais rápido. Então você faz o Varian virar tipo um DPS rápido. Então você tem uma opção dele ser lento, forte. Aspas. Rápido e fraco. Não vou colocar fraco porque ele não tá batendo muito fraco. Mas rápido. E... Um tanque. Então ele tem essas 3 opções dentro do mesmo personagem. Além disso. A gente tem a linha do 13. Que eu preciso falar sobre ela porque ela é muito interessante. Por quê? Ele coloca uma bandeira. E essa bandeira vai dar um buff pro seu time. Ok? Então o que acontece? Eu posso usar a bandeira de Stormwind. Que dá 25% de movement speed pra todo mundo em volta. Soltei. Ó. Todo mundo dando mais rápido aqui em volta. Todos. Todos os aliados. Então bati. Ó como eu tô rápido. Certo? Ó a musiquinha. E... Certo? A gente tem também... A de resistência. Que diminui o dano. Em 25% que todo mundo toma. Certo? E a gente tem também uma que aumenta 20% do dano de habilidade de todo mundo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é muito, muito top. Certo? Ó. Ó que nice. Todo mundo que estiver aqui no meu time vai bater 20% mais forte. 20%. E... A gente tem alguns talentos muito, muito interessantes. Como por exemplo o Shatterin Trow. Todos... Ele tem vários talentos muito legais. Que eu poderia ficar falando sobre todos eles. Eu tô falando sobre aqueles que... São tão diferentes que nenhum outro personagem talvez... É... Vá ter ou tem. Tá? O Shatterin Trow. O que que ele faz? No momento que eu ativo. Eu vou arrancar todo o shield do cara. É... Desculpa. Eu vou arrancar... Eu vou tirar... É... 110 de dano na pessoa. Se ele tiver um shield. Tipo o Taçadar. Sei lá. Tô falando um personagem da tua. Tipo o Taçadar. Eu vou arrancar 3 mil de dano do cara. Isso é no nível 20, tá? A gente tá falando nível 20. 3 mil de dano. E passivamente... Os meus danos... Vão dar mais... Contra pessoas com shield. Enquanto a pessoa tiver com shield... Eu vou bater 200% naquele shield. Naquele shield. Tá? Então isso é muito nice. Isso é muito, muito nice. Tá? Ó. Sente só. A gente vai chegar e regaçar o shield do meu amiguinho. Se bugar a tela, fodeu. Se ela tá bugando, não sei por quê. Tá? Então, ó. Bati. Tá? Solta o shield. Olha a velocidade que eu bato. Ele vai morrer. Ele não solta o shield. Beleza. Eu vou mostrar isso depois no... 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 No gameplay. Acho que é mais fácil. Né? Acho que é bem mais fácil. Mas tudo bem. Mas olha a velocidade que ele ataca. Vocês tão vendo a velocidade que essa... Esse personagem ataca? Ó. Enquanto eu tô absorvendo o dano, eu posso ficar batendo. Olha isso. Olha o quão rápido ele mata um herói. Óbvio que ele não soltou nada. Mas tipo... Esse herói... Ele... Eu não... Eu não sei se ele... Eu não sei se a palavra aqui é desbalanceada. Eu não acho que ele esteja desbalanceado. Eu acho que tem algumas coisas nele que o número talvez não bata. É... Tipo... A diferença do tanque pro DPS... Talvez seja muito grande. É... Talvez seja isso. Não que o tanque seja ruim. Tá? Não me entenda mal. O tanque não é ruim. Mas é que parece... Pelos jogos que eu tive... Que o DPS... Dá um pouco de dano a mais. Tá? Mas isso é o Vária. É um herói que... A partir do nível 10, você escolhe. O que que meu time está precisando? Ele está precisando... Bater forte. Então poucos danos. Só que mais fortes. Eu estou precisando bater várias vezes. Eu quero matar uma pessoa rápido. Então tem tipo... Vala... É... Tem uma pessoa... Desculpa. Tem uma pessoa tipo... Que eu consiga ficar batendo. Então tipo... Eu vou matar o tanque do adversário. Então eu vou ficar regaçando o tanque dele. Ou... Ou não. Eu preciso ter life. Eu estou morrendo. É... Eu estou sendo alvo. Meu time precisa de mais um cara que fique na frente. Que fique com life. E aguente as porradas. Este é o Varian. Para vocês. Ele é um personagem ridiculamente interessante. Ele é muito, muito top. E se a Blizzard continuar nessa linha. Todos os personagens vão ser maravilhosos daqui para frente. Tá? Óbvio que não vão fazer igual. Porque cada personagem é único. Tanto que o Ragnaros a gente já viu o que ele faz. Mas... Essa é a ideia. Todo personagem é único. E o Varian é perfeito. Ele é único. E ele é muito, muito, muito top. Espero que vocês comprem. Espero que vocês gostem. Certo? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!